Olha aí, a criança correu. Olha aí, Jaina. Eu tô olhando, amor, relaxa. Caralho, morreu. Larga o fio. E o gato? Vai pra cima do gato. Ele chega a ser tão pesado que a pata dele começa a desequilibrar ele. Cara, muito rumito esse. Acabando pela câmera eu esqueço a distância, né? Olha aí. Que louça. Eu nunca gasto do caralho. Olha o gato, cara. Gasta comer. Gasta comer.